Rapaziada, tamo aqui com ele, o inimigo número 1 do Bolsonaro. Mano, por que ele não gosta de você? É o que eu não gosto dele, tô cagando pra ele, mano. Mas eu tenho certeza que ele já ouviu, já ouviu o som, com certeza. Já ouviu, já fumou maconha, já... Já, já fumou, já fumou. Safado, safado. E aqui, eu vim te pedir um bagulho, uma oportunidade. Primeiro, que você autografasse o meu calvo. E também... Só isso? Sim, queria entrar também. Outro detalhe, queria entrar pro Planet Ramp. Acho que tá mais fácil entrar pro Planet Ramp, mano. Tá mais fácil, porra? É mais fácil? Quer entrar pro Planet Ramp? Ó, saiba que vai pra cadeia. Pode ir pra cadeia. Tá pronto pra ir pra cadeia? Se for pra entrar no Planet Ramp, estou pronto. Autrografa o calvo? Tá de sacanagem, sério, tô falando sério. A caneta preta é mais da hora. Aí depois a última perguntinha, já é. Luísa. Me dá o papel aí também. Eu quero um autógrafo no papel pra eu guardar. Tá. Deixa eu tirar o quanto isso aí. Aí. Me dá aí o papel. Você me dá também um autógrafo aí. Então, eu queria te comunicar agora que eu sou oficialmente do Planet Ramp. Porque isso aqui é um contrato. Tá. Entrou pro Planet Ramp. Ó, agora sou mesmo do Planet Ramp. Tá bom. Pode ficar com o Planet Ramp pra você. Tá bom. Mano, agora eu pergunto um pouco delicada, tá ligado? Mano, não leva a mal. Tipo assim, o Sain falou no podcast e tal. Mas eu... Não leva a mal. De verdade. É um bagulho descontraído aqui. Eu não sei se eu vou querer fazer, mano. Fala. Eu tô com medo, cara. Pega a garrafa ali pra mim, por favor. Mano. Pô, não, não, não. Você fumou maconha? Porra, meu irmão, isso é muito pessoal. Eu falei que ele não ia gostar dessa pergunta. O Sain... De vez em quando eu fumo, mano. De vez em quando? De vez em quando eu fumo. O Sain fuma maconha? Pra caralho. Eu fumo mais que ele. Ele fuma tabaco. Ele fuma tabaco? Você descobriu... Quando você descobriu que ele fumava maconha? Você ficou puto? Fiquei, claro. Tinha que ter me chamado pra fumar com ele, cara. Porra. O cara é meu filho e ele vai fumar sozinho? Tá maluco. Fiquei puto. Apertei um canque pra ele, ele ficou chapadão. Você descobriu logo que a minha maconha era a melhor. Você fumaria uma maconha comigo? Não. Quantos anos você tem? Eu? É. 17, vou fazer 18. Não, 17 não dá, mano. Que isso, eu tenho... Eu tenho 14 tatuagens na cara. Eu tenho cara de mais novo ou de mais... Tem cara de 20. Tá calmo já, né? Tá calmo, eu tenho 29. Mano, eu vou fumar maconha com o Marcelo D2. Já voltamos já, já. Chapadão. Eu tenho cara de 20. 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 Eu tenho cara de 20.